A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, na tarde de ontem, prendeu esse rapaz aqui, que não quer parecitar, com vergonha. Segundo ele, eles passavam por delegado aposentado da Polícia Federal, mas ele não passa, é de um estelionatário, é verdade. Ele começou o namoro com uma lenquerência, através das redes sociais, conheceu ela, veio aqui do município de Alenquer, se apresentou como boa peça para essa moça lá no bairro de Santa Rita, ganhou a confiança dessa moça, foi lá na casa, fez tudinho. E aí tiveram uma discussão, segundo ela, ele era muito ciumento, e ele pediu para ir lá na casa dela, pegar um capacete. Só que quando ela foi pela porta de trás, ele foi pela porta da frente, foi lá no caixa, roubou em média R$ 226,00, pois é. Nesse momento ele foi para a lancha da aviação Tapajós, já ia viajar, a moça veio procurar o pessoal da Polícia Civil e da Polícia Militar. Foram imediatamente, chegaram lá, fizeram a prisão do André Lopes da Cruz, sabe de onde ele é? De São Paulo, rapaz. Estava aqui no município de Alenquer, tentando aplicar um golpe. É verdade, um grande golpista, que já tem passagens, inclusive, em várias delegacias de praticamente todo o Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, muitas cidades, ele vale e conquista as moças aí, através das redes sociais e depois ele vem dar o golpe. O que você tem a falar desse caso aí? Já tem passagens em várias delegacias do Brasil, conquistou essa moça moradora lá do bairro de Santa Rita e aí roubou lá na casa dela. Foi isso que aconteceu? Por que não quer falar nada? Estelionatário, é isso? Delegado aposentado da Polícia Federal. Isso é verdade? Você é delegado mesmo? Por que você não quer aparecer? Já tem passagens em várias delegacias do Brasil? É de São Paulo, é isso? Tem quantos anos que você está envolvido aí nesses crimes, enganando as pessoas aí no Brasil? Está tremendo, viu? Está tremendo, está nervoso, não quer falar nada, né? Já estava na lancha, inclusive, para viajar para Santarém, se passava aí por delegado da Polícia Federal, que não tem nada, viu gente? É 171, estelionatário, passando aqui no município de Alenquer, foi preso ontem lá na lancha já, caminho de Santarém, após ter tentado, ter feito um furto, na verdade, lá no comercial Santa Rita, ali no bairro de Santa Rita de Cássia. A moça veio aqui na delegacia de polícia, registrou um boletim de ocorrência, vai proceder, viu? E aí a polícia fez todo um levantamento da ficha criminal desse rapaz, viu? Ele já tem passagem no estado do Ceará, ele já tem passagem lá nas delegacias, inclusive, da cidade de São Paulo. Ele conquistava as suas vítimas através das redes sociais, dizia que era uma pessoa de boa índole, que era delegado aposentado da Polícia Federal, vinha, inclusive, ele vinha atrás dessas vítimas, e aí começava a manter um tipo de relação, ter um relacionamento, e aí ganhava a confiança das vítimas, e depois, sabe o que ele fazia? Roubava essas pessoas, queria dar um golpe. Um grande golpista foi preso aqui no município de Alenquer, não quer aparecer, olha, está todo envergonhado, não quer falar nada, não quer aparecer para a população alenquerense, a polícia já fez todo o levantamento da ficha criminal dele, que é praticamente um jornal, e ele está aqui, gente, olha, está aqui, o André Lopes da Cruz, ele que é morador da cidade de São Paulo, estelionatário formado. Está aqui, gente, Polícia Civil e Polícia Militar do município de Alenquer, fazendo um belíssimo trabalho, tirando essas pessoas que estão vindo, inclusive, de outros estados aqui para o município de Alenquer, tiraram esse aqui de circulação, em média, uns 45, 50 anos de idade, conquistou o alenquerense e queria dar o golpe. Fez o furto e ontem, no momento que ele tentava fugir do município de Alenquer, a polícia deu o bote e ele veio parar na cadeia pública do município de Alenquer.